Tá ligado nessas atuações que você não consegue enxergar o ator porque o cara usou uma parafernália digital sinistra? Então confere aí os 5 personagens mais irados feitos com captura de performance. O quinto lugar vai pro Hulk. Mark Ruffalo arrebenta como cientista esquentadinho e esmaga quando vira um monstrão verde. Já o Ted fica na quarta colocação. O diretor e roteirista Seth MacFarlane tirou a maior onda quando deu a voz ao ursinho de pelúcia mais safado da história. Na terceira posição, Maiskanata, a pirata milenar do novo universo de Star Wars. Ela tem a voz e a ginga da ganhadora do Oscar, Lupita Nyong. O vice-campeonato vai pro pioneiro dessa técnica, Andy Serkis. Ele que já convenceu como todo tipo de criatura, manda muito como César, o chimpanzé tribal na nova franquia Planeta dos Macacos. E provando que sabe tudo mesmo, o primeiríssimo lugar também é de Andy Serkis e o personagem que fez dele a maior autoridade no assunto, o Gollum. Essa monstruosa criação do Tolkien ganhou vida com o talento de Serkis e a tecnologia de Peter Jackson. E aí, concorda com a nossa lista? Curta o vídeo e não se esqueça de assinar o canal pra mais seleções como essa.